Mas enfim, do que é que a gente vai tratar hoje? Dois assuntos, duas pautas, essencialmente são duas pautas que a gente vai conversar aqui. Primeiro, estratégias digitais para a venda de consultoria. Eu vou mostrar aqui na tela, não preparei material, slide, nada, porque eu não quero que essa reunião tenha o aspecto de uma aula. Bom dia. Ô Mauro, bom dia, seja bem-vindo, meu amigo, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, cara? Tchau, tudo jóia. Cara, você é sempre presente aí, atento a tudo. E agora você é mais digital do que nunca, eu tenho visto você, é muito ativo no digital. Aprendendo com você, né, meu amigo? Aprendendo com você, você tem me ajudado bastante. Eu sou eternamente grato a você. Maravilha, maravilha. Você realmente me deu, passaria com você e me deu um ano bem legal para mim e para minha esposa, a gente está conseguindo desenvolver nosso trabalho. Foi o investimento mais, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, foi esse treinamento, nem treinamento, a parceria com você, né? Legal. Mauro, você falou de uma coisa que eu acho interessante. Muita gente que compra o treinamento, fala que o investimento foi bom, mas não se refere como um treinamento, se refere como parceria, do jeito que você falou aí. Porque como tem a mentoria, né, a gente tem aquelas reuniões, eu olho o projeto individual de cada um e tal, aí o pessoal fala muito nisso, cara, a parceria com você, a parceria com você. Eu vejo pouca gente falar que foi um bom investimento ter comprado o treinamento. Eu vejo muita gente dizer o que você disse agora. Treinamento existe muito, né, Chá? Existe muito treinamento, né? É por isso que naquele dia que eu fui visitar você lá, não sei lá, na sua casa lá, que a gente conversou, e eu falei bastante disso, é, treinamento, se você abrir a internet, você tem vários, né? Você tem um leque enorme de opções, né? Mas eu passei o quê? Eu acho que eu passei mais de seis meses, um ano, escolhendo um para fazer esse negócio. E aí, quando eu lhe conheci, né, eu comecei a acompanhar, comecei a vencer o treinamento, entrei lá no consultor agora, rapaz, é aqui mesmo. A parceria é aqui. Então, você tem um treinamento, faz ali três, quatro meses, e depois você fica só, né? Exato. É, tem muito treinamento, tem que o cara compra um ticket, né? Ele compra um login e senha para se virar sozinho, né? Exatamente. E aqui não, aqui a gente, a conexão é permanente, é perpétua, ad eterno, né? Ad eterno. Muito bom, eu sou muito satisfeito, eu sou super satisfeito. Maravilha, obrigado pelo seu depoimento, obrigado por você estar aqui. Você é uma pessoa que também produziu muito resultado, exatamente por isso. compromisso. Eu vejo muito aluno não ter resultado lá no treinamento, né, na mentoria, é que não se compromete de fato com aquilo que quer. Tem vontade, mas não se compromete em realizar, né? Eu vejo muita gente fazer isso. O cara não alcança, né, a coisa porque não, realmente não bota a mão na massa. E você é um cara que, eu acho assim, interessante porque nós, eu e você, nós somos de outra geração, né, tem muita gente jovem da geração em que ter uma Olivete em casa era um luxo. Eu tinha uma letra, eu tinha uma letra. A pequenininha, a pequenininha. Aquela pequenininha mecânica ainda, né? Exatamente. Quer dizer, a gente fez curso, não sei você, eu fiz curso de datilografia. Eu fiz curso de datilografia e de arquivista. Eita, que... Não, senai. Nossa senhora. Então, assim, pois é, a gente que é dessa geração, entrar para esse cenário, para esse universo digital, não é simples, não é fácil, né? Mas nós somos a prova viva de que quando você tem vontade de realizar a coisa, de fazer realmente a coisa acontecer, é só ir subindo um degrauzinho por vez e a gente vai lá e faz realmente a coisa acontecer, não é isso? Exatamente. Aí eu converso com o meu filho, aí eu faço algumas coisas com o meu filho, meu filho, pai, você está tão adiantado assim, você está tão avançado, só vem de coisa que eu não sei. Pois é, eu acho interessante, porque antigamente o pessoal fazia piada assim, se você não sabe mexer com tecnologia, peça ao seu netinho de cinco anos que ele te ensina. Mas agora a gente está aqui virando jogo, né, meu amigo Mauro? Eu estou obrigado. Nós estamos dando aula para eles agora. Essa é a verdade. Exatamente. Pois é, então é isso aí, a gente está aqui virando jogo. Eu não preparei slides para essa aula, para esse encontro, exatamente porque eu não queria que isso parecesse uma aula, eu não queria que isso aqui tivesse o formato, aquela formalidade de uma aula. Eu quero mostrar na prática como é que acontece, como é que os caras estão fazendo, como é que eu faço estratégias digitais para vender serviços de consultoria. Então assim, já vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar aqui duas ferramentas que são as ferramentas principais. é o trio perfeito do marketing digital, na minha opinião. São três ferramentas, é o trio perfeito. É o Google, Facebook e o MailChimp. Você tem várias outras ferramentas, inclusive ferramentas aqui no Brasil, que são muito comuns no Brasil, como o Lead Lovers, que é uma ferramenta de automação de marketing, e ela é muito bacana. O Lead Lovers é muito comum, já é bem mais conhecido, ele é mais interativo, tem a versão em português, então você pode acessar ele em português, é mais simples para quem tem dificuldade com o inglês. Mas eu, particularmente, uso o MailChimp, porque comecei faz muito tempo, e o que era naquele momento mais me atendia melhor o MailChimp. Então eu vou mostrar para vocês hoje como usar essas três ferramentas para vender no piloto automático, para você atrair clientes para o seu business, 24 horas por dia, no piloto automático, que é o que eu faço. Eu tanto atraio clientes para o meu negócio OICOS Consultoria, para eu ministrar a consultoria, como eu atraio público que tenha interesse em entrar para a nossa comunidade de consultores, através do treinamento que você já consultou agora. Eu chamo de comunidade porque o que a gente faz depois que a pessoa entra na nossa comunidade vai muito além do que aquilo que é entregue no treinamento. Maura testemunha disso, é aluno do treinamento, ele sabe do que é que eu estou falando. Quando você compra o treinamento que você já consultou agora, a primeira coisa que você vê logo na primeira aula, o acesso é perpétuo. Então você tem acesso a todas as atualizações futuras do treinamento e todo ano a gente está entrando com novidade. Esse ano já tem uma super novidade que é a plataforma Easy Way, que a gente vai disponibilizar para os alunos, que já é uma grande novidade que a gente está trazendo esse ano. E todo ano tem novidade. Então assim, o cara que comprou o treinamento cinco anos atrás, quando ele nasceu, hoje ele tem acesso ao Easy Way do mesmo jeito. treinamento, ele paga um precinho desse tamanhinho, quando o treinamento foi lançado. Mas ele tem o mesmo benefício que qualquer pessoa que comprou ontem. Isso é o que a gente oferece como diferencial em comparação com outros treinamentos aí. Você compra um treinamento de função agora, você entra para dentro de uma comunidade e nessa comunidade, se você faz parte dessa comunidade, você tem acesso a todos os benefícios que a gente trouxer para a comunidade, independente de quando que você ingressou. Se foi dois anos atrás, cinco anos atrás, se foi ontem, não interessa. Todos os benefícios estão disponíveis para todos ali. Então... E fora o conhecimento de cada um, né, Charles? Exato. Que é transmitido lá no grupo. É muito bom. Legal. É muito bom. Eu posso falar com toda... Porque eu participo, então assim... Melhor... Como o amigo falou, foi o melhor investimento que a gente fez. Eu... Assim... É maravilhoso. Quando a minha mãe pergunta, nossa, Gracie, como é que tá? Eu falei, nossa, é perfeito. Eu indico, indico mesmo. Eu indico, assim, com... Com firmeza, sabe? Exatamente. Legal. Sem medo de ser feliz. Legal. Pois é, essa troca com o grupo é muito rica, porque você tem pessoas de todas as áreas, de todos os níveis. Você tem um cara que é master, você tem um cara que tá começando. E ali, aquela troca de experiências, que é a L&D Worker, é uma coisa realmente extraordinária. Por isso que eu chamo de comunidade. Eu acho que também é um grande diferencial aí, né, do nosso treinamento e essa comunidade. Outra coisa importante também, que a gente vai falar hoje aqui, além da questão de vender consultoria no piloto automático, é a consultoria digital. Uma tendência que a gente tem observado aí. Eu já criei, inclusive, um workshop, não sei quem já assistiu aqui de vocês, mas eu criei um workshop que é o Próximo Grande Salta. Inclusive, o nome de um grupo aí que a gente tá, né? O Próximo Grande Salta. A gente fala muito dessa tendência da consultoria digital. Especialmente porque a pandemia fez com que as pessoas redescobrissem mesmo a internet. E vissem que a internet, ela dá essa possibilidade de você alavancar negócios sem precisar sair de casa. Tá aqui o Mauro, que já fez aí alguns lançamentos, vários treinamentos. Ele queria fazer presencial e a gente foi conversando lá. E Mauro tá fazendo aí esses treinamentos todos online, um sucesso, né? Pelo que eu tenho visto. E realmente tá dando muito resultado. Outra coisa que eu tenho notado é que, assim, muitas vezes o empresário, ele não quer sair da rotina dele pra receber o consultor. Especialmente se ele tem ali algum tipo de problema naquele dia que tá agendado com o consultor. Você imagina que eu já cheguei no consultor. Ah, a Cláudia chegou agora. Bom dia, tudo bem? O que é que acontece? Cheguei no consultor, no, no, perdão. Cheguei na empresa e o empresário simplesmente tava louco. Porque viraram um container dele lá no porto. Foram desembarcar o container e derrubaram o container do cara com mercadoria dele lá. E era eletrônico. Você imagina o tanto que esse cara tava aflito? Uma coisa era certa. Houve prejuízo. Mas ele queria saber a extensão desse prejuízo. Porque um container de aparelho eletrônico, cara, podia ter sido um desastre. Felizmente depois a gente descobriu que 10% da mercadoria foi danificada. Ele tinha um seguro lá. As condições de seguro eram boas. Valeu a pena. Mas, enfim. Naquele momento, quando eu cheguei lá, o cara tava com a cabeça onde? Como é que ele ia se concentrar na nossa reunião? Tá entendendo? Então, isso, coisas desse tipo, me fizeram entender que o empresário, ele nem sempre ele tá à vontade pra receber o consultor lá dentro da empresa. Ao passo que se você tem um processo com ferramentas todos dentro de uma plataforma, o cara pode consumir aquele conteúdo quando ele bem entender, no melhor horário pra ele. Às vezes até no chacra, tomando o uísque dele lá na piscina. Ele tá lá com o celularzinho ligado e consumindo aquele conteúdo. Já vou concordar a tela aqui pra gente começar com esse papo. Deixa eu compartilhar aqui. Quando você vai comprar qualquer coisa, hoje, qual é a sua tendência natural? Quando você quer comprar uma coisa, você quer saber o preço, o que é que tem, se tem perto da sua casa. Por exemplo, uma geladeira, você tá pensando em comprar uma geladeira. Normalmente, o que é que você faz pra saber a faixa de preço de uma geladeira? Se você tá em casa e quer saber mais ou menos o preço de uma geladeira, o que é que você faz? É, a gente faz a consulta no Google, sei lá, valor da geladeira tal. Qualidade, tamanho. Tamanho. Você bota as especificações do Google pra ele cibir pra você a geladeira que você tá procurando. Isso. Pois é. Agora eu te pergunto, e o cara que quer um serviço de consultoria, ele procura onde? Pesquisa, é sempre internet. Ele vem pra cá, né? Tudo. Ele vem pra cá. Aí ele bota aqui, ó. Consultoria. Empresarial. Faz sentido? O cara procurar aqui? Sim. Aí ele bota consultoria empresarial, o que é que aparece? Na primeira página, indicaram logo três anúncios. Dá pra vocês verem aí que aqui tem um anúncio, ó. A palavra anúncio escrita aqui em preto. Anúncio. Aqui, ó. Anúncio. Aqui, ó. Anúncio. Isso aqui é gente que quer vender serviço de consultoria. O cara paga para o Google pra ele aparecer na primeira página. Existe técnica pra isso, né? Você tem que dominar o Google Ads, saber como fazer os lances, calcular qual é a... Porque isso aqui é leilão, né? Pra ele aparecer em primeiro. E aí, assim, quem paga mais, aparece mais. Quem paga menos, aparece menos, né? Mas, enfim. Uma das estratégias digitais é você aparecer pra quem já tá te procurando. Se o cara tá procurando um serviço de consultoria, você aparece pra ele, a tendência natural é você clicar. Você tá entendendo? Então, o cara que tá procurando, esse pessoal que tá aparecendo aqui, eles aparecem primeiro porque anunciaram. Eles têm mais chances, né? Maiores chances de serem vistos, contactados e até contratados, né? Então, isso é uma estratégia digital. Você aparecer no Google. Mas olha só quem é que aparece aqui, sem nem alguém fazer anúncio, ó. Conhece essa empresa aqui? Quem conhece essa empresa? Eu. Conhece o que? A Grace quer conhece. A Grace quer conhece. Conhece essa empresa, Mauro? Pois é. Essa é a empresa que ministra o treinamento. Você já construiu agora, né? A OICs consultoria. Então, se o cara tá procurando consultoria empresarial, eu apareço aqui na primeira página pra ele. Você pode só falar uma coisa? Ou não? Geralmente, quando aparece... Você pode subir? Geralmente, quando aparece... Por incrível que pareça, eu nunca olho esses primeiros resultados. Eu sempre olho onde tá, por exemplo, a OICs aí. Legal. Mas sabe por quê? Às vezes eu acho que é tipo assim, ah, só anúncio. Como se fosse um anúncio, né? Mas, geralmente, eu só olho a partir, depois desse mapinha aí. Exato. Isso é uma estatística que o Google já tem. Em treinamento, todo mundo fala desse assunto. Porque nós, como consumidores, nós temos uma tendência natural de fugir de anúncio, fugir de publicidade. Exatamente. Desde sempre, diante da internet, o pessoal queria entregar panfleto pra gente no sinal e a gente não quer receber. Né? Às vezes é uma coisa que a gente tá procurando, mas é uma tendência natural nossa de rejeitar o anúncio. O anúncio. Né? É claro, a gente sabe também que às vezes a pessoa não percebe que isso é um anúncio. Você perceber que é um anúncio. O cara aqui tá focando mais em quem não tá nem aí. Ele clica logo mesmo, sabendo que é um anúncio, e vai direto lá. Mas o que você tá falando é verdade. E quem sabe disso, como, por exemplo, esta empresa aqui, ela não anuncia. Esta empresa aqui, ela aparece sem precisar de anúncio. Tá entendendo? Aí são as estratégias. Aí tem outras estratégias aí de presença massificada, de posicionamento. Uma série de medidas que você adota pra poder aparecer sem precisar ser anunciante. Sem precisar pagar. É como a OICS tá aparecendo aí. Na primeira página, no primeiro bloco, sem pagar nada. Por quê? Posicionamento. Então, é importante saber se posicionar pra você aparecer pra quem tá te procurando. Então, aí aqui aparece um monte de outras coisas sobre consultoria empresarial, um monte de coisas e tal. Por exemplo, isso aí tem a ver também com, por exemplo, eu tô aqui em Brasília. Você tá, é Ceará, né? Fortaleza. No caso, é o daqui de Brasília. Se eu colocar, eu tenho chance de acontecer a mesma coisa que acontece com a OICS daqui? Olha, existe essa chance, sim. Eu tenho mais chances do que muita gente que não faz o que eu faço. Mas o fato de você estar em Brasília aumenta a concorrência pra mim. Porque o Google, ele vai sempre dar preferência a exibir quem é daquela área geográfica. Daquele estado que tá sendo a busca. Ele tem um raio geográfico, né? Ele calcula e ele vai procurar exibir mais quem tá ali naquele raio geográfico. Na região. Na região. Quando se trata do anúncio, você escolhe a região, a cidade. Você escolhe exatamente. Quando não é anúncio no orgânico, que é o que a gente chama de orgânico, ele vai dar sempre preferência a quem é daquela região. Então, existe uma razão pra eu ter aparecido ali também. Não é só o que eu fiz. É o fato de eu ter feito a busca aqui em Fortaleza. Como eu fiz a busca aqui em Fortaleza, aumenta as minhas chances de aparecer aqui na primeira página. Mas isso não quer dizer que se você fizer em Brasília, eu também não vou aparecer na primeira página. Vai depender do número de anúncio que tá rodando com essas palavras-chave aí na sua cidade. Vai depender do número de concorrentes que estão posicionados naquele dia da busca. Depende de uma série de fatores. Vai acontecer dias que eu vou aparecer na primeira página, pode ser que em outros dias não. Entendeu? Porque aí você tá no outro estado. Mas, eu te garanto, se você botar aí consultoria empresarial, curso de consultoria, eu vou aparecer em algum momento pra você. E se você botar o meu nome, aí você vai tomar um susto. Se você botar Charles França, você vai tomar um susto. Porque a minha presença é muito, muito forte. Charles, só um segundinho. Pois não. Eu falo de Maceió Lagoas, Paraíso das Águas. Maravilha. Todos aqui que estão presentes já são consultores ou pretendem ser consultores? Olha, eu não sei, assim, porque vieram pessoas aqui de vários grupos, né? Por exemplo, a Kelly e o Mauro são consultores e são alunos do treinamento. Mas, por exemplo, a Juliana, que tá aqui também, eu já não sei. E entrou um montão de gente aqui que eu admiti agora, que eu também não sei. Nessas são consultores de onde vieram, né? É, eu só consegui enxergar aqui a Grace, a Ju e tem outro rapaz aqui, o Hernani. Hernani. O Hernani também é consultor. É porque eu também minimizei aqui pra poder fazer o compartilhamento de tela, né? Aí eu não sei nem quantas pessoas tem aqui no momento. Primeiro, eu queria parabenizar esse contato, porque é muito bom. Pelo menos pra mim, tá sendo muito, assim, enriquecedor. Né? Eu, como eu tinha falado com você no Zap, eu tô querendo ingressar nessa área de consultoria. Inclusive, até, eu já recebi uma proposta. E disse, já recebi uma proposta, mas como ingressar? Então, eu quero ingressar, assim, de maneira consciente. Inclusive, o cara já me pediu, assim, Glauco, qual o valor do seu trabalho? Eu nem sei dizer valor. Eu digo, eu não sei por quê. Se eu disser pra ele, não, rapaz, o que eu fiz aí não vai dar, não. Eu tô me desvalorizando. Então, eu não quero entrar no mercado assim. Então, eu tô, assim, eu tô perdida, tá? Eu não sei por onde começar. Agora, é que eu já fiz muita coisa pra ele. Já fiz consulta fiscal. Eu já resolvi três problemas dele na empresa, que o pessoal não tava conseguindo receber PIS. E outras coisas mais lá do setor pessoal, né? E, Glauco, eu não quero você como coordenadora do DP. Eu quero você como a minha consultora, de uma forma geral. Eu sou contadora, né? E tô querendo entrar. Só que pra poder investir, eu quero investir num lugar sem arrependimento. Então, eu já tenho o Charles e tem mais dois. Então, assim, eu não sei em qual eu vou apostar. Porque é um investimento que a gente quer ver retorno. Olha, eu vou te falar com propriedade. Você não vai se arrepender. Pois é. Ô, Gracie, 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 me fale um pouco da sua experiência. Olha, eu comecei no ramo da consultoria em 2019. Mas é um sonho que eu tinha desde 2013. Hoje eu tô com 28 anos. Mas, assim, a partir do momento em que eu comprei o curso do Charles, eu não tenho nada do que falar, assim, de negativo. Nada. Qual a sua área, a consultoria? Financeira. Financeira. Consultoria financeira. Mas... Não, só que não. Não tô ouvindo, Mauro. Tá desligado o fone do meu. Oi, Glauja. Bom dia, Glauja. Bom dia. Pode falar. Tá o Oruan aí, é o Oruan, mas é Mauro, viu? Tá. Glauja, é o seguinte. Eu até falei com o Charles uma vez, é o seguinte. Eu tenho, não vou dizer quanto tempo, né? Mais ou menos, né? Eu tenho mais de 30 anos na área de industrial. Meu ramo é confecção, certo? Então, na área de industrial, eu tenho mais de 30 anos de experiência. E aí, há uns quatro anos atrás, eu resolvi ser consultor, entendeu? E eu procurava vários sites, e todos os sites que eu via, todas as informações que eu via, era me ensinar a ser um gerente industrial, entendeu? Tipo, me ensinar a parte técnica, né? E a parte técnica eu já conhecia. Eu conheço a parte técnica. Eu precisava de um curso, de uma coisa que me desse a parte mesmo de venda, a parte comercial, a parte de marketing digital, que me ensinasse isso, entendeu? Uma parte que eu não entendia. Eu não quero consultorir, eu não quero fazer treinamento, que vai me ensinar a fazer um sistema de PCP numa fábrica. Isso eu sei fazer. E aí, eu pesquisei vários. Pesquisei, eu preciso de um curso que me ensine a divulgar o meu trabalho. A me ensinar a usar a plataforma digital. A me ensinar a eu calcular o preço do meu produto. A me ensinar a fazer um diagnóstico. E aí, foi isso que eu fui pesquisando, 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 pesquisando. Antes de você entrar, eu tinha falado aqui para o Charles, para a Grace, para a menina que estava presente. Aí, eu demorei, acho que, mais de seis meses a um ano. E aí, eu conheci o do Charles, né? Eu consultor agora. E eu comecei a acompanhar o Charles. Charles, vários treinamentos que ele fazia, eu ficava só escutando, assistia às aulas, mas não entrava. Aí, resolvi fazer um, agora, que é Gomba de Matos, que é aqui de Fortaleza, eu sou de Fortaleza. Gomba de Matos, né? Mas era a parte técnica. E o rapaz sabe de uma coisa, eu vou fazer a do Charles França. Resolvi fazer o Charles França. Aí, comecei com minha esposa, rapaz, eu vou fazer o Charles França. E a gente fez, não, é aqui mesmo. Como ele estava falando, dizia, o que acontece? O que é que acontece? Nas outras, você faz ali, você paga, e você tem o apoio. Não tem o suporte, João. É, você tem o suporte ali, quando você está pagando. É, você tem o suporte ali, pra você, ali, online, mas não tem o suporte que o Charles dá. Depois do treinamento, você vê aí, eu ativei duas aulas presenciais com o Charles, já fui na casa do Charles, já conheci, já tive reunião presencial com ele. Daqui pra Fortaleza, eu pulo, né? Marcelo, pra Fortaleza, eu pulo. Deixa eu te falar uma coisa, hoje eu não moro em Fortaleza, eu moro em Freixeirinho. São 280 quilômetros, pra Fortaleza. Entendeu? Mas é como o Charles está falando, digital. Digital, o mundo ficou pequeno, né? Com certeza. E você tem um WhatsApp pro Charles aí, você tem um telefone dele pra ligar na hora que quer, né? Não, eu já vou fazer a transferência agora. Eu já vou fazer a transferência. Porque, assim, é bom a gente ouvir casos reais, né? É assim, eu me sinto mais segura como a Grace, como você, Mauro. E, assim, e essa oportunidade que a gente está tendo aqui é de conversar, assim, com as pessoas que participam, que estão tendo essa consultoria e com o cara da consultoria. Então, assim, isso é muito bom. Então, assim, ele já ganhou uma cliente hoje. Só por ter me dado essa oportunidade pra participar desse momento. Ele já ganhou uma cliente. Seja bem-vindo ao nosso grupo. A gente se sente segura. E, assim, não só a cliente, mas eu vou depois conversar com a Grace, da consultoria financeira dela. Não deixa, não é, não deixa também de divulgar. Quer dizer, a Grace foi num outro patamar financeiro. Eu tenho, posso dar consultoria tributária, posso dar consultoria IDP, né? Que eu sou, como eu sou voltada na área de contabilidade. E se amanhã a empresa que eu estiver trabalhando precisar de uma consultora financeira, eu posso chamar a Grace pra vir pra Marcelo. Pode me chamar. Ô, Grace, não é isso que acontece lá, Grace? Lá no grupo, o pessoal troca a ideia o tempo inteiro, faz parceria. Exatamente, a gente faz parceria, sim. Em várias coisas. O Charles sempre manda, gente, tem uma consultoria em tal lugar. É aqui em Fortaleza, é em tal canto. Ele sempre faz isso. Quem tem disponibilidade pra atender ali, quem tem disponibilidade pra atender agora. É sempre assim. Então, quer dizer que também a gente tá empregada, se fizer o curso com o Charles. Porque não vai assim. Exatamente isso, mas é aquela coisa. Vai ser o comprometimento, igual o Charles falou, né? Não adianta a gente ter acesso ali a um produto. Eu não vou nem falar um produto. Qual seria a palavra ideal pra falar? Comunidade. Uma comunidade, é. Porque um produto, produto é produto. Aí daquela comunidade ali, o que a gente tem de vantagem, o que a gente tem de conhecimento, né? Um com os outros, é muito perfeito. Na realidade, eu não vi nessa comunidade, eu vi no YouTube. No YouTube. Vi no YouTube, coloquei consultoria. Aí, em uma das suas consultorias, eu sempre gosto de olhar os comentários. Mas, Charles, eu me arrepio todinha, porque as pessoas que comentaram sobre você, só o positivo. Poxa, não. É esse cara, eu tenho que ir atrás dele. Aí, eu vi que alguém dizia assim, Charles, me adiciona nesse grupo. E você também, deu a liberdade, que eu não vejo muito assim, em outros que eu entro, pra pesquisar, você também deu a liberdade. Olha, me dê o seu zap, ou me dê o seu e-mail, pra eu mandar tal conteúdo, pra eu adicionar um determinado grupo. Então, isso também é importante, porque foi o elo onde eu cheguei até aqui. Legal. Aí, dei o meu telefone, você me adicionou em um grupo, e eu tô lá, e foi desse grupo que eu cheguei aqui, até você. E, assim, o comentário do pessoal, é que me deixou assim, não, é esse, é o cara. Eu nem ouvi Mauro, eu nem ouvi Grace, mas, assim, eu me senti segura lá nos comentários. Digo, não, eu vou atrás dele. Aí, foi quando você manda, aí comecei com você no zap, né, e disse, da minha insegurança e da minha proposta lançada de começar na consultoria, e você me, não, tem esse curso aqui, faça esse curso, que você vai em frente. Que é o que o pessoal tá fazendo, o que o Hermione tá fazendo, o que o Mauro já fez. E eu vou investir nele. Legal. Pois é. Então, essa é uma estratégia que eu utilizo pra atrair pessoas, como você foi atraída. Se eu pegar aqui a minha timeline no Facebook, né, o que é que acontece? Vai aparecer aqui o pessoal o quê? Da minha família, os meus amigos, não é isso? Aqui a minha cunhada postou isso aqui, das minhas sobrinhas. Já tem um anúncio aqui embaixo. Tá vendo? O patrocinado. O Waze tá aparecendo pra mim. Por que é que o Waze tá aparecendo pra mim? Porque, provavelmente, o meu comportamento na internet fez com que eles entendessem que é um aplicativo interessante pro meu business. interessante pra mim. E aí eles já conseguem exibir pra mim. Foi alguma ação minha na internet que trouxe o Waze pra cá. É como você foi pesquisar a geladeira, que a gente tava falando. Vamos pesquisar a geladeira? Vamos. Beleza. Quando você pesquisa a geladeira, depois, você vai notar que a geladeira sai te perseguindo na internet, né? Onde você nota, aparece a geladeira aparece pra você. É isso que a gente chama de pixel de rastreamento. É outra estratégia pra você ficar aparecendo pra pessoa, né? Então, eu tô vendo aqui, ó. Alguém, amigo meu. Ali o Ricardo. Aqui a Rosilane, que são pessoas minhas amigas. Pessoas que fazem parte do meu ciclo de amizade. Páginas que eu sigo, páginas que eu curto. Vai aparecendo aqui. Mas eu te garanto que com três postagens aparecem de novo o quê? Um anúncio. Isso aqui, ó. Tá patrocinado. Tá vendo aqui, ó. Patrocinado. Isso aqui é um anúncio. A HubSpot, ela entende que o Excel para mais que dia é um produto que pode me interessar. Por quê? Porque eu faço marketing. O meu comportamento na internet fez a HubSpot entender que eu preciso dessa ferramenta. Então, ela tá anunciando pra mim. Pra eu poder avaliar se eu quero ou não comprar essa ferramenta. Esse é outro tipo de estratégia. Aqui o cara não tá buscando. Porque quando você tá no Facebook ou no Instagram, você não tá buscando comprar nada. Quando você entra no Instagram ou no Facebook, normalmente você entra pra quê? Pra fofocar. Pra saber as novidades que os seus amigos estão dizendo. Pra compartilhar. Pra ver quem é que curtiu a publicação que você fez. Não é assim? Você não entra no Facebook ou no Instagram pra comprar. Você não pensa assim, ah, eu tô querendo comprar uma máquina de lavar. Vou já entrar no Facebook? Não é assim. Você entra no Facebook pra ver o que é que o pessoal tá falando lá. Quem curtiu as suas publicações. Pra saber o que é que o pessoal tá falando. Ver os seus amigos. Então, aqui, a gente usa outra estratégia. A gente anuncia pra quem tá lá. Em função dos interesses dessa pessoa. Como é que se faz isso? Dentro do gerenciador. E tem pixel de rastreamento. São várias estratégias. Que no treinamento, você já consultou agora, você aprende como é que faz tudo isso. Lá no terceiro módulo. O terceiro módulo te ensina tudo o que você precisa saber pra conseguir fazer tudo isso que eu acabei de mostrar aqui. Tanto anunciar pra quem tá no Facebook e no Instagram, como aparecer pra quem tá procurando o teu serviço lá no Google. Como eu faço. Quando a gente fala de consultoria digital, quando a gente fala de infoprodutos, quando a gente fala de mercado digital, não dá pra falar disso sem falar da Hotmart. Quem é que é a Hotmart? O que é que a Hotmart é? A Hotmart é hoje uma das melhores, na minha opinião, a melhor plataforma para comercialização de infoprodutos e produtos digitais. Aqui você consegue hospedar todo tipo de produto. Desde que ele seja um produto digital. Treinamento, consultoria, cursos online, tudo que você pensava você consegue colocar na Hotmart. Inclusive o meu treinamento, ou seja, consultor agora, ele tá hospedado na Hotmart. É através do login e senha na Hotmart que você acessa as aulas. Mas olha só, quando eu falo de consultoria digital, que a consultoria digital é uma tendência, e você, como consultor, você tem que estar antenado com isso. Por quê? Porque não adianta nada você ser consultor ali no seu bairro, na sua zona de residência, naquele raio ali perto da sua residência, porque você não vai conseguir dar escala. Qual é o grande problema de todo consultor? Dar escala ao negócio de consultoria. Porque quando você tá vendendo o seu tempo, cara, o seu tempo é limitado. Digamos que você consiga atender num milagre um cliente por hora. Se você não comer, não beber, não dormir e fechar a sua agenda de um dia, você só vai conseguir alcançar 24 clientes, concorda? Isso se você não comer, não dormir, não for ao banheiro, não descansar, não respirar e emendar um no outro, atendendo um por hora, seu limite é 24. Porque todo dia só tem... Mas é impossível, né? Absolutamente impossível. É impossível, né? Absolutamente impossível. Como é que você vai atender 24 clientes? Não tem, não tem como. Você teria que não dormir, não comer, não ir ao banheiro, não fazer nada pra atender um por hora. Daria 24, é o máximo. Eu vou te dizer qual é a estatística, a estatística real, estatística que a gente tem aqui nos nossos bancos de dados. um consultor atende em média simultaneamente cinco clientes por vez. Por vez? Por vez. Ah, tá. Não é nem por mês, é por vez. Atende cinco clientes simultâneos. Simultaneamente, cinco clientes. Pra entrar outro, tem que sair um. quando o cara chega no quinto atender seis clientes, sete clientes simultaneamente, a qualidade de serviço começa a cair. E a qualidade de vida do consultor também. Porque aí ele não consegue mais dormir, nem comer direito, nem viver direito pra atender sete. Ele consegue atender bem cinco. Cinco. Estatística nossa aqui. Tá? E na consultoria digital, quando você entra pro digital, aí você aumenta de cinco pra cinquenta. Não cinco, mas cinquenta. Você não tem limites. Porque o cara que vai executar o processo dele, o seu processo dentro da plataforma. Você só precisa ter uma hora por mês com esse cara. Uma hora por mês. Por quê? Porque naquele mês, naquela hora, você vai trabalhar com ele uma das ferramentas que ele precisará de um mês pra implementar. porque não é simples implementar mudança organizacional. Consultor que chega na empresa prometendo mudança radical em três meses, esse cara tá enganando o empresário. Ele tá enganando o empresário. Especialmente se envolver a mudança da cultura organizacional. porque as pessoas se atuam a determinada cultura e pra você disciplinar a pessoa pra um novo comportamento, até o cérebro se acostumar com aquele novo comportamento, com aquela nova rotina, leva entre 21 e 114 dias. Como você não sabe exatamente quais são os que estão favoráveis, mais próximos dos 21 ou dos 114 dias, pra você massificar mesmo, transformar aquele comportamento em cultura, 12 meses. 12 meses. Aí eu acredito num processo de transformação real em 12 meses. É claro que existem consultorias que são muito pontuais. Por exemplo, organizar o departamento pessoal. É uma coisa mais simples. mas você não gera ali, naquela organização, um resultado duradouro, longo, no lucro da empresa. Por exemplo, que é o objetivo principal do empresário. Você não vai conseguir dobrar o lucro do cara porque organizou o DP dele. Mas um detalhe, não gera lucro, mas evita as multas passivas, trabalhistas. Entenda, o que eu estou querendo dizer. Toda consultoria tem um valor e tem um benefício. Por exemplo, o cara fez uma consultoria ambiental na empresa dele. E aí ele descobriu que as luzes que ele utiliza faz com que os funcionários performem mal porque a iluminação é ruim. Aí ele melhorou a iluminação. Ele gerou um ganho de produtividade. Então, assim, toda consultoria gera um benefício. Mas se você estiver falando de transformação duradoura, posicionamento estratégico, não sei o que lá, coisas assim que geram transformações maiores, não dá para o cara fazer em três meses. Então, eu não estou querendo dizer que a consultoria de um mês ou de consultoria de um almoço, como eu já fiz, eu já fiz consultoria de um almoço. O cara diz, Charles, eu quero almoçar contigo. Eu quero que você me dê a sua opinião a respeito desse contrato. Beleza. Custa tanto para eu analisar o teu contrato e a gente almoça junto e te explica o que é que eu acho. Só um minuto. A pessoa, exatamente, eu vou marcar para a próxima semana, uma consultoria num almoço. É, olha aí. Só que eu nem sei nem como cobrar, nem quanto cobrar. Você vai passar duas horas conversando. Você não precisa falar o valor ali. Você faz uma proposta, você analisa toda a situação, faz um diagnóstico dela ali e depois você envia a proposta. Você não precisa falar quanto quer, porque primeiro você vai ter que analisar o cenário para depois você montar ali a proposta para poder passar para ela. Exato. Exatamente. Se você entregar tudo durante o almoço, ele não vai te pagar mais nada, né? Ele vai ficar satisfeito com o almoço, ele paga o teu almoço e a consultoria saiu pelo preço do almoço. Pelo preço do almoço. Pois é. É isso, Charles, que eu tenho que melhorar em mim, porque eu sou muito assim, dada. Eu sou muito dada. Você vê, recentemente, eu montei numa empresa um projeto chamado Prodesin, que é para a indústria. Só para você ter uma ideia, nenhum dos incentivos que essa empresa ganhou, o imposto de 100 mil ela paga 8, durante 15 anos. Pois é. Uma coisa extraordinária, né? Agora, você ganhou quanto? E você ganhou quanto, Gráudio? Você ganhou quanto. Deixa eu lhe dizer o quanto eu ganhei. e eu ganhei uma demissão. Eita, Por quê? Por que eu ganhei uma demissão? Porque esse já tinha sido o segundo projeto, o segundo benefício que eu tinha feito para essa empresa para ela poder reduzir. Porque eu sou muito tarada, digo assim, em reduzir imposto na empresa. Que eu acho que esse é um nicho muito bonito de quem está nesse foco, né? Reduzir o imposto. E assim, de uma forma legal. Aí, eu comecei a pesquisar, passei um ano só lendo todo o decreto e depois de um ano eu apliquei na empresa. Inclusive, pode me dizer, todo o sistema. E aí, como já foi o segundo incentivo, eu cheguei para a dona e disse, olha, eu acho que eu mereço um reconhecimento no meu salário. E aí, eu pedi um valor assim, um pouco acima, mas eu pedi um valor para a gente conversar. Não era o valor que ela ia me dar no meu salário. E aí, ela disse, tá bom, eu vou lhe dar. Ela me deu dois mil a mais. O meu salário na época era quatro mil líquido. Ela me deu mais dois mil. Ficou seis mil líquido. Então, assim, os quatro líquidos já eram na carteira e os dois já estavam dando por fora. Esses dois foram durante mais ou menos sete meses. Depois de sete meses ela me demitiu porque não queria regularizar a minha carteira. E hoje eu estou demitida e estou aqui conversando com vocês. vou te dar um exemplo aqui de um colega meu para você entender como é que é o jogo quando você sabe jogar o jogo. É um parceiro nosso que você vai conhecer também porque a gente tem uma metodologia que está dentro do treinamento que é o segredo das oficinas lucrativas para quem quer atender a área de esse segmento de oficinas. Muito bom. um dos gargalos de oficina é o departamento pessoal é a questão da liderança gestão de pessoas gestão da equipe produtivo é um nicho que talvez seja interessante você pesquisar e pensar nele depois mas eu vou te dizer aqui o que é que o meu amigo fez. Ele chegou numa oficina casa de peças e serviços venda de peças e serviços e ele pagava uma carga tributária o cara foi examinar e olhou e descobriu lá o negócio e disse pra ele bicho eu consigo fazer a tua carga tributária reduzir consigo reduzir a tua carga tributária e tu vai pagar muito menos imposto aí ele disse cara e quanto é que custa isso ele vou fazer o seguinte tu vai me pagar durante um ano 50% do que eu fizer tu vai economizar o cara não pensou no valor ele pensou o seguinte se eu vou ter uma economia e eu vou pagar abrir mão de 50% dessa economia eu já tô tendo uma economia de 50% depois de um ano a minha economia será os 100% independente do valor né aí o que é que o meu amigo fez separou lá em dois CNPJs criou dois CNPJs ele tava vendendo peças e serviços do mesmo CNPJ e isso tem uma condição uma condição lá isso coloca ele numa categoria que joga a faixa de recolhimento dele lá pras alturas exato sabe que ele separou em dois CNPJs que ele ficou peças e serviços separados ele teve uma economia de 10 mil reais mês uma coisa simples né simples só separou aí quanto é que o meu amigo ganhou meu colega ganhou 5 mil reais por mês durante 12 meses sem fazer nada ele já tinha feito o trabalho fez o trabalho então ele foi lá resolveu isso qual foi o tempo que levou pra resolver essa questão levou o tempo de fazer um aditivo alteração contratual alteração contratual um protocolo contábil um protocolo contábil foi o tempo e o trabalho que deu foi esse fazer um protocolo contábil executou pronto daí pra frente 5 mil reais na conta todo mês durante 12 meses olha eu tô aqui besta uma coisa simples simples e você manja isso aí que eu tô que eu tô falando que você né que você sendo a idade do departamento pessoal essa parte tributária se conhece também você entende do que eu tô falando foi só a maneira dele a maneira dele se posicionar e a visão dele a visão ele viu ali o quanto é que tinha o quanto é que ele gerar de economia o que é que ele disse cara é o seguinte o que eu gerar de economia pra ti tu vai me pagar 50% durante um ano depois pro resto da vida a economia toda tua o cara pensou eu não vou desbolsar nada pelo contrário vou ter uma economia e essa economia depois de um ano ainda vai ser maior vai ser o dobro beleza o dobro quer dizer ele já tá encaminhado pra outros clientes desse próprio cara né tem um consultor aqui que né exatamente respondendo a pergunta de vocês Gláudio quanto foi que você ganhou na época tinha um consultor lá um executivo que ia fazer esse projeto pra empresa ele tinha cobrado 100 mil reais mas ele tinha tinha dito olha eu cobro 100 mas eu não dou garantia aí ele não como é que eu vou dar 100 mil sem garantia aí me chamou disse olha Gláudio tem uma pessoa que tá cobrando isso mas a gente não quer dar porque a gente sabe que pra perder hoje 100 mil não é assim eu dou os 100 mas eu dou com garantia e aí a gente não quer e ele disse olha a gente queria saber se você podia fazer pra gente olha eu nunca fiz mas eu vou tentar então eu sou uma pessoa movida a desafios isso eu me dei só que como eu não tenho experiência pode ser que eu demore mais um pouco se você estiver afim de aguardar esse meu tempo né então enquanto contadora tava lá trabalhando e a parte é entender o processo e não cobrei nada mas quando eu consegui que dei aqui o o o códigozinho que eles conquistaram o incentivo aí eu cheguei e falei olha agora eu quero 50 mil aí eles se assustaram porque eu pedi 50 eles não tinham não tinham feito uma oferta de 100 mil sem garantia então eu tô fazendo 50 com a garantia com o documento na mão deles aí eu vi que eles se assustaram isso aí foi um nervosismo na empresa porque eu tô lá quase 10 anos eles não imaginavam que eu fosse cobrar né e aí eu só eu acho isso antes de gerar proposta de valor ali na realidade Grace pela minha falta de experiência pela minha porque eu já era funcionária mas eu tava fazendo uma coisa fora da minha área né tava fazendo uma coisa fora então eles achavam que eu não deveria cobrar e eu disse olha eu vou cavar eu vou nesse meu pedido de valor de projeto de aumento de salário eu tô cavando a minha demissão eu vou apostar nisso mas eu sei que eu tô cavando a cobra da minha demissão mas aí foi quando eu cobrei 50 mil do projeto né porque não é só incentivo são 3 incentivos que eles ganham né mas esse do 92% de crédito de 100 mil eles pagam 8 é a menina dos olhos dos incentivos e quando eu cobrei 50 e cobrei aumento de salário eles me deram 25 né eu já cobrei assim um valor pra eles puderem assim ficar nos 30 nos 40 quem ia cobrar 6 sem garantia o que é 50 com garantia não é nada com um novo documento na mão deles né foi assim que eu pensei e mesmo assim ainda choraram choraram eu me deixei não como era funcionário então vamos diminuir mais aí ficou 25 segurei meus 25 guardei e ainda eles me deram 2 mil durante 7 meses mas aí depois eles me demitiram aí tudo bem é porque eu acho que não era pra sei lá eu tenho outro foco eu acho né pois é os outros 25 eles te pagaram com a demissão porque você vai ganhar muito mais agora lá dentro você não ia longe não lá 10 anos eu tava sentindo que eu tava dentro de uma caixa dentro de uma coisa dentro de uma prisão sem foco de nada mas assim quando eu fui demitida eu quando eu vim pra esse mundo assim aberto me apavorou porque assim esse mundo agora de coronavírus tá uma coisa incerta muito desemprego então isso também me abalou psicologicamente além do seguro desemprego além da demissão além da demissão o que é que eu tô vendo aqui deixa eu te interromper aqui porque eu quero dizer uma coisa o que é que eu tô vendo você tem muita mentalidade ainda de funcionário de empregado tá faltando em você a mentalidade do empregador do consultor não podemos dizer empregador mentalidade de empregador você tá muito na mentalidade de empregado é por isso que você tá perdendo dinheiro né você tá deixando de ganhar o dinheiro você tá deixando de você tem muito conhecimento o que você tem gera valor para as empresas o problema é que como um empregado você não consegue cobrar como um consultor você cobre e o cara paga você tá entendendo? não vê lá o meu amigo lá o Cláudio Araújo Cláudio fez o mesmo procedimento que você e gerou aí mais de 50 mil recebendo 5 por mês né em casa 60 mil em casa fazendo outro cuidando da vida dele o dinheiro só caindo na conta ele só conferindo você tava lá entrando todo meu Deus isso foi um sonho isso é inteligência ele foi inteligente bom esse mindset de consultor é que você precisa ter você tem o mindset de consultor como é que o consultor pensa como é que você faz uma proposta como é que você cobra quanto que você cobra como é que você se apresenta pro mercado o que é que você vende qual é qual é o problema que você resolve e quanto custa resolver esse problema isso é que você tem que aprender Cláudio o importante que você já tem é autoridade você já tem autoridade você só precisa que as pessoas conheçam você como autoridade então você sem saber você já é uma autoridade é o problema é só esse você é uma autoridade mas as pessoas não sabem disso minha gente mas eu me sinto tão insegura eu me sinto eu acho que eu não valo nada eu me sinto muito é isso faz assim ó sabe aquela coisa assim vai mas vai com medo mesmo como é eu comecei assim vai com medo vai com medo mesmo vai com medo mesmo é mas é isso mesmo você tá indo bem tá indo muito bem o caminho aí é esse mas é então e nessa perspectiva da consultoria digital ainda tem um detalhe quem disse que você tem que estar toda hora lá olho no olho na cara do freguês você pode pensar na solução para o cliente no conforto da sua casa pesquisa tudo pede suas informações quando você encontrou a solução aí você vai distrair olha eu consigo resolver o teu problema você vai ter essa solução e isso custa tanto pronto da sua casa você resolve o problema do cara por isso olha eu vou te dizer vou só te mostrar aqui uma coisa a Hotmart ela é uma das maiores plataformas na minha opinião a maior e a melhor também de produtos digitais olha o que a Hotmart criou eu não estou falando aqui em consultoria digital não falei da minha plataforma que vai sair agora no mês de outubro e a gente já está eu acho que você viu lá eu botei um linkzinho no grupo você está no grupo? tem eu? você não está no grupo não né? eu tenho um grupo que eu estou aqui o próximo grande salto pronto o próximo grande salto o que que acontece? o link eu botei lá o link da plataforma você viu a demonstração? não não cheguei não ela vem bom depois eu te mando no privado o que que acontece? a gente criou uma plataforma específica para consultoria digital porque a gente está vendo essa tendência acontecendo eu já tinha visto isso sentindo no mercado e agora outras plataformas estão vendo também a Hotmart por exemplo que é a maior produtora de infoprodutos a maior plataforma de infoprodutos se você for aqui no painel se você for aqui por exemplo criar um produto se você vir aqui quero criar um produto peraí mercado de aqui cria produto painel mercado deixa eu ver aqui é mercado deixa eu abrir aqui só para te mostrar uma coisa digamos que eu queira cadastrar um produto deixa eu procurar aqui aqui é o mercado aqui tem vários produtos na Hotmart inclusive o Seja Consultor está aqui você pode você pode ser produtor produzir um curso seu e botar aqui dentro ou você pode ser um afiliado pegar um curso desse qualquer aqui vamos supor o marketing político se eu pegar aqui esse marketing político cadê se eu pegar aqui o que é que eu estou selecionando gente está aqui marketing político cliquei ele vai abrir aqui o produto ele pergunta aqui você quer comprar ou você quer se afiliar eu posso me afiliar para eu vender e ganhar comissão isso é que é a Hotmart tá e sempre foi o ponto central da Hotmart foi vender infoprodutos esse tipo de produto assim que já é gravado e tudo mais ou oferecer afiliação para esses produtos o que que acontece de um tempo para cá agora já coisa desse ano se eu quiser cadastrar um produto na Hotmart deixa eu ver como é que eu cadastro vou vir aqui no painel acho que é aqui em painel cadastrar produto eu vou criar um novo produto está aqui cadastrar produto para eu cadastrar produto aí pergunta o que é que você quer vender curso online que é o forte da Hotmart evento online também é muito forte programa de assinatura também é muito forte olha o que é que nasceu esse ano serviço online de consultoria então cara se a própria Hotmart já criou esse serviço essa opção eu posso clicar aqui ele vai abrir aqui para eu cadastrar o nome do serviço fazer a descrição quais são os horários qual é o preço tudo isso aqui para eu cadastrar um produto que é a consultoria online na própria Hotmart só que qual é a desvantagem da Hotmart nessa questão aqui é uma consultoria online onde você vai fazer sempre via Zoom ou via uma outra outra outro veículo porque ela não oferece o screening ela só oferece a venda das datas do horário e o check-out de pagamentos isso ela te dá mas você não pode por exemplo exibir a sua consultoria dentro desse dessa funcionalidade porque ela não oferece é aí onde a gente entra alunos do aplicamento que você já consultou agora conseguem vender esse produto aqui dentro de uma plataforma onde o cliente vai fazer todo o processo lá dentro e aí você não está vendendo o seu tempo você está vendendo o seu conhecimento você não está vendendo o seu tempo você está vendendo o que você sabe é isso que a gente vai oferecer é uma ferramenta que a gente está oferecendo para o mercado mas ela para alunos do treinamento ela é gratuita então tu imagina o seguinte se você for comprar essa ferramenta vou até botar ela aqui vou abrir aqui uma outra guia para mostrar ela aqui é o Easyway que a gente está que a gente está desenvolvendo e tal falta pouca coisa para ele ir para o mercado está aqui o Easyway esse aqui é o Easyway é essa a demonstração que eu ia passar que eu vou passar para você lá no privado o que acontece com o Easyway o Easyway ele vai para o mercado a um custo de R$ 1.200 de adesão R$ 500 de mensalidade e R$ 95 de custo de cliente para alunos do treinamento que você já consultou agora é gratuito é isso aqui é um dashboard aqui você cadastra os seus clientes as empresas ligadas aos seus clientes os contratos concluídos você tem aqui um CRM completo para acompanhar os seus atendimentos de consultoria excelente então é isso aqui a consultoria digital é uma tendência a gente está preparado para ela a gente vai fazer a atualização do treinamento para preparar os nossos alunos para a consultoria digital e o que mais importa além de você ter construir a sua autoridade construir a sua proposta de valor se posicionar a gente vai te ajudar a vender os teus serviços tanto posicionando você dentro da internet como te auxiliando dentro da comunidade através dos outros alunos fazendo network fazendo parcerias indicando seus serviços é isso que acontece na comunidade seja consultor agora eu gostaria de ouvir o Ricardo porque se ele entrou depois a gente não ouviu muito ele se ele já é consultor o que é que ele faz eu vou antecipar fala aí Charles fala aí Charles o Ricardo é um parceiraço nosso é consultor também ele é consultor nessa parte de equipamento de grande porte o Ricardo ele é consultor de segurança é isso? nós trabalhamos exatamente na parte de garantia operacional sistema de compressão e transporte de gás produzido nas plataformas é o Ricardo ele é Petrobras trabalha na Bacia de Campos fala aí Ricardo é parceiro nosso é sócio da OICS é sócio do Easyway é um cara que a gente começou de amizade com a história da consultoria e virou sócio você vê as oportunidades que a gente tem aqui ó o Hernani entrou está com um mês e meio já temos negócios projetos juntos para Angola o Mauro você está vendo aí o depoimento do Mauro o Ricardo a gente se conheceu da Anizade virou consultor de consultor agora já é assim é assim que a gente faz aqui mas conta para a gente Ricardo a sua experiência com o Petrobras o que você faz lá e no que você hoje consegue dar consultoria melhor do que ninguém como é a tua rotina conta aí a tua rotina de trabalho como é primeiro quando eu embarco eu tenho que dar uma virada de chave no cérebro porque é outro universo eu estou aqui em terra vendo várias atividades eu chego lá a bordo é um universo industrial uma plataforma com todos os serviços desde quando você está na Petrobras? eu entrei em 85 85? é quantos dias na plataforma? quantos dias na plataforma ou quantos dias em casa? são 14 dias no mar e 21 de folga quantos quilômetros na costa? são 100 quilômetros são 100 quilômetros de mar dentro a profundidade lá de 600 metros de lâmina d'água é embaixo d'água viu que ele trabalha não o petróleo é que está lá 5 quilômetros mais ou menos da lâmina d'água mas aí pessoal para não tomar muito tempo então a gente não, mas a gente tem que saber a sua especialidade cara equipamentos de é exatamente nós trabalhamos exatamente lá nós temos ou seja a plataforma produz gás e petróleo então nós temos os compressores que são equipamentos grandes que precisam ser é o coração da produção tem que escoar esse gás então nós trabalhamos exatamente com a equipe para garantir a operacionalidade desses equipamentos então são equipamentos que é movido até a turbina de avião o equipamento que move esse compressor é tão grande é tipo uma turbina de avião tem vários motores mas nesse caso nosso é turbina de avião então nós atuamos com a operacionalidade desse sistema que ele garanta estar 24 horas durante o ano inteiro funcionando ou seja se o equipamento para aí é terror porque a produção vai para zero entendeu deixa eu te perguntar aqui Ricardo se uma empresa ou indústria qualquer aí de máquina pesada de qualquer coisa precisar de padrões plantar padrões de segurança protocolo de segurança quem é o cara para fazer isso lá para dar essa consultoria com certeza nós estamos juntos consultoria de vocês exato a gente vai interagir muito porque essa parte vai ficar muita coisa comigo entendeu então a implementação dos alunos dos consultores em algum treinamento vai ser muita coisa comigo é isso aí pessoal Hernani pronto beleza Ricardo deixa eu te fazer uma pergunta aqui porque o Hernani está aqui agora o meu com eu fala um pouquinho aí Hernani do que a gente pensa para a Angola lá do grupo o que você falasse aí um pouquinho aí de tudo que você viu até agora do que você está participando até agora o que você acha queria que você desse uma palavrazinha aí fala um pouquinho aí se apresenta fala um pouquinho de você e fala um pouquinho do que você espera aí de tudo que a gente está construindo juntos então eu sou Hernani né e eu tenho eu tenho eu me formei agora terminei o MBA e a minha pretensão sempre foi fazer consultoria e comecei a pesquisar sobre isso e acabei encontrando os chatos né porque a minha pretensão é montar uma consultoria para levar empresas do Brasil para para Angola né começar por Angola mas depois expandir para o resto da África né e nesse primeiro modo que eu estou a fazer já tenho tido vários insights que vão de encontro aquilo que é a minha pretensão não é que é fazer consultoria nesta área não é porque é importante você definir que área que você quer fazer consultoria e a minha área que eu quero atuar vou atuar em outras áreas mas a área principal é essa levar empresas do Brasil para Angola e tenho vários parceiros lá em Angola alguns estão aqui no grupo né como é o caso do Baco Bene que está ali que está aqui no grupo a Luísa também é uma parceira minha né lá em Angola pedi para eles darem um alô ali o Edilando o William são pessoas que são meus parceiros também lá em Angola né e são pessoas que estão dispostas a fazer também parcerias com empresas do Brasil então eu consigo fazer essa ponte não é para linkar as empresas do Brasil as empresas de Angola muitos desses que eu citei aqui eles já são empresários já tem suas empresas né e precisam de não é como é que eles vão conhecer alguém no Brasil por exemplo como é que alguém do Brasil vai conhecer alguém em Angola então eu faço essa conexão faço essa ponte né eu vou pedir para eles darem um alô ali eu queria que cada um se apresentasse né se pudesse cada um se apresentar e falar um pouco né seria o ideal olá pessoal olá diretamente de Angola Charles quero te dar os parabéns acompanhei todos os seus vídeos de consultoria e isso vem ao encontro do meu atual momento eu neste momento embora esteja a trabalhar para uma empresa brasileira nova que está a ser implantada aqui na área de transportes urbanos né tem sido uma experiência fantástica com pessoas de um know-how incrível que chegaram aqui em Angola e está correto tudo bem e também quero envergar também pelo meu lado de consultoria das empresas que eu já passei consegui adquirir uma certa experiência dos cursos que eu já fiz então as pessoas as pessoas às vezes dizem dá para tu dar uma olhada na minha empresa as coisas não vão bem então eu consigo transmitir alguma experiência e consigo corrigir alguns problemas mas só que o problema é qual é o problema é que eu preciso de estudar consultoria eu posso ter posso ter toda essa experiência todo esse know-how mas eu preciso de saber o que é consultoria e o Hernano que está aí um parceiro que já temos negócios juntos né estamos a investir aqui na área do autoconhecimento na importação de livros de autoajuda aqui para Angola que para ter sucesso tem que se ler muito não é Charles confirma total sentido você é o resultado dos livros que leu exatamente então temos feito essa parceria tudo bem mas do meu lado eu quero aprender consultoria passo a passo né o passo a passo para fazer consultoria exatamente porque às vezes admito às vezes erro porque não tenho esse conhecimento de consultoria consigo transmitir consigo solucionar os problemas mas só que depois como a Cláudia diz depois não sei cobrar Bato você trabalha em qual área aí na Angola em Angola nesse momento eu estou a trabalhar na área operacional de transportes públicos mas o meu forte é o lado organizacional organizacional eu sempre gostei desse lado então como é um projeto novo nós estamos a fazer do início então eu adoro essa fase essa fase em que temos que fazer recrutamento essa fase que eu tenho que fazer o relacionamento do perfil comportamental isso tudo então eu adoro esse mundo mas só que está lá depois não sei cobrar aí Baco esse problema era o mesmo mesmo era questão de a gente fazer um diagnóstico era questão de se preparar um projeto era questão de se fazer um planejamento de se fazer um fechamento de se aprender a cobrar essa era a minha mesma dificuldade a parte técnica eu conhecia tinha experiência para isso tinha curso tinha treinamento tinha tudo mas a parte da consultoria que você falou agora era a minha dificuldade também e aí na OIC foi que eu encontrei esse apoio a gente não sabe nem por onde começar como que vai ser aquela conversa inicial com o cliente com o empresário a gente não sabe como se portar adiante é uma coisa a gente está empregado a gente está empregado e a gente vai vendo os problemas e vai resolvendo é uma coisa outra coisa é que você é convidado para ir na empresa encontrar uns problemas e fazer um diagnóstico daquele problema é outra situação diferente exato o Hernando apresentou o Charles quer dizer não pessoalmente apresentou os vídeos tive nessa maratona aí do workshop adorei imenso fiz apontamentos e ainda não fiz o curso mas já ganhei dois clientes que querem e estou aqui a tremer a tremer o que eu vou fazer e eu disse logo Hernando eu tenho que fazer esse curso do Charles o mais rápido possível ele disse não Baco espera porque eu vou falar com o com o o Charles para ver se ele arranja um desconto para a gente então a gente está trabalhando nisso a gente está trabalhando nisso já conversei com a equipe já botei na mesa aqui os meninos estão lá analisando lá como é que a gente vai fazer eu acho que até segunda ou terça-feira a gente tem já um posicionamento certo sobre sobre essa questão aí do desconto lá para o grupo viu estamos à espera Charles maravilha vai dar certo se preocupe não no máximo terça-feira a gente a gente resolve isso é urgente é urgente tá certo eu vejo o Beni eu vejo o Beni falando eu também consigo enxergar uma pessoa com potencial tão grande o olho dele chega a brilhar quando ele fala do que ele sabe do que ele manja que é essa parte organizacional mas se eu tiver assim como ele eu estou vendo ele parece que eu estou vendo a Gláudia sabe aquela força de vontade ele já manja essa área específica dele que essa parte organizacional mas não sabe cobrar tá perdido até porque se eu tiver se eu tiver assim errada você me fala Beni a questão também de ficar perdida até é de saber se está cobrando certo ou se está cobrando para não perder o cliente porque a gente pode cobrar um valor a mais e o cliente eita gostei não e aí a gente perder esse cliente que é o meu caso agora eu estou quase como ele está com dois clientes eu estou com esse empresário ele tem quatro empresas que ele quer passar para mim e eu estou nessa mesma situação sua como cobrar quanto cobrar eu acho muito bonito então se eu tiver se eu tiver no seu nível assim eu acho que eu estou boa e temos também temos também o Edilando no grupo também o empreendedor lá em Angola temos depois o William também vai falar a Luísa também vai falar também um pouquinho e a Flávia também vai falar daquilo que lhe inquieta porque ela também quer entrar nesse mundo da consultoria dentro daquilo que são os seus conhecimentos ela também vai falar daquilo que lhe inquieta para depois o Charles tentar dar uma resposta contar alguns caminhos alguns caminhos para aquilo que cada um vai falar aqui a Flávia é do Brasil o Edilando é de Angola o William é de Angola a Luísa também é de Angola maravilha Edilando tira a palavra não sei se consegue me ouvir bastante bem ok olha estou a acompanhar esta reunião e falou-se de uma coisa que os empresários estão constantemente à busca de oportunidades e eu conheci o Hernani numa busca de oportunidades e o Hernani é essa pessoa que sempre está atrás maravilhoso e logo no primeiro no primeiro encontro o Hernani já disse olha o que vocês precisam aqui diga que eu do outro lado do Atlântico posso trazer para vocês então o outro lado do Atlântico é essa palavra que ficou no cérebro ou seja estamos aqui podemos ficar tranquilos que o Hernani vai resolver o nosso problema e o Hernani isso vou falar em primeira mão ajudou a reposicionar a nossa livraria nós criamos uma livraria de negócios a primeira livraria de negócios em Angola e um dos principais problemas que a gente tinha era exatamente os livros e o Hernani trouxe-me por exemplo um dos livros que é que é muito recomendado que é o manual do CEO e quando eu vi aquele livro eu não acreditei que aquele livro estava em Angola o Hernani disse olha eu posso trazer mais do que isso e até agora talvez por causa da pandemia tem cumprido essa promessa hoje pode-se dizer que grande parte dos livros que temos aqui em Angola principalmente da área de negócios o Hernani é que traz então com esse objetivo de trazer eu apontei aqui que o objetivo do Hernani é trazer empresário para o Brasil para Angola e depois para toda a África eu não tenho nenhuma dúvida que o Hernani vai conseguir porque ele consegue ele já trouxe os livros o Charles já está a caminho o Charles já está a caminho o próximo ano vai fazer o Brasil da Angola tem que ver tem que ver olha tem que dar os meus parabéns ao Charles porque o Charles está muito bem posicionado qualquer pessoa que deseja aprender sobre consultoria cai logo na mão do Charles e eu quando entrei no grupo eu mostrei o Hernani que eu tinha muitos vídeos no YouTube do Charles então para mim foi foi assim um privilégio estar e agora estar a ser a beber direitamente do Charles estar aí a trocar essa impressão eu gosto da consultoria porque a consultoria é o campo que transforma o que nós sabemos em dinheiro exato não é? eu acho que a consultoria que nos permite transformar aquilo que a gente sabe propriamente em dinheiro e há tempos eu fui pesquisando mais sobre como fazer consultoria porque não basta ter conhecimento é preciso rentabilizar esse conhecimento e há um companheiro daqui de Angola que disse que tem dificuldade de estabelecer preço não é? porque dar conselho é fácil todo mundo consegue dizer não, olha acho que o teu problema é este aquele e aquele mas agora quanto cobrar por isso aí é outra questão eu acho que nos próximos vídeos o Charles tem uma boa oportunidade também já há alguns vídeos que faz sobre como cobrar as consultorias mas um especificamente para Angola uma questão que eu tenho vou aproveitar a oportunidade é sobre a Otmart eu já conheço a Otmart mas eu não sei como é que nós podemos usar a Otmart a partir de Angola e permite esse link e agora também estamos a ver a Easyway que é uma plataforma que está a ser criada gostei da plataforma tomei algumas notas estou à espera da proposta especial que tem para Angola para uso desta plataforma mas em suma é isso eu acho que se nós quiser se a gente deseja se tornar grande tem que andar com os grandes eu acredito e acompanho o Charles que ele é uma pessoa grande e eu acredito que ele pode nos transformar também esses grandes na consultoria porque nós já estamos a trabalhar efetivamente por exemplo o nome que aparece aí é o nome da nossa consultoria nós estamos a trabalhar na área de vendas não é e para mim foi uma grande alegria fechar os primeiros contratos fechar os primeiros contratos nós já estamos aí com alguns clientes e só gostar desse mundo da consultoria na prática aquela coisa né a gente não sabe quanto cobrar mas eu acho que quando você agrega valor àquela empresa eu acho que é insurável o valor entendeu estou fazendo um curso onde o professor falou bem assim uma empresa queria comprar o serviço daquela pessoa né só que aquela pessoa não estava vendo ele também era daquela empresa você sabe o que aconteceu a empresa teve que comprar essa outra empresa para ter esse funcionário ele era um ele era um programador chefe então assim o valor da empresa agrega muito a isso olha só não podia tirar aquele funcionário dali mas eles compraram cerca de um bilhão compraram a empresa para ter aquele programador legal então quando se fala de valor é insurável né nós nós que estamos a entrar agora com o mundo da consultoria nós temos um custo de aquisição de cliente relativamente um pouquinho alto e muitas vezes e o Charles fala muito sobre a recomendação não é uma empresa de consultoria não pode estar muito focada sempre em prospecção claro nós como a vendedora é uma consultoria de venda e eu digo a prospecção é ativa é a arma do vendedor o vendedor não fica a espera que o cliente bate a porta ele vai atrás ou seja faz prospecção mas não o Charles não deixa de razão quando diz que é muito importante que a minha consultoria seja recomendada por outras pessoas exatamente e muitas vezes e muitas vezes nós precisamos entregar o barato às vezes grátis para conseguir essa recomendação eu posso dar um exemplo eu posso oferecer uma consultoria grátis para um cliente e depois me apresentar um outro cliente que vai me oferecer um milhão de coisas então às vezes nós ficamos assim divididos porque se começamos com um preço totalmente alto nós não conseguimos os primeiros contratos logo não vamos conseguir as recomendações então parece uma questão muito simples mas é uma questão que no que diz respeito ao posicionamento da consultoria é preciso balancear muito a recomendação por exemplo quando eu entrei falou-se sobre um modelo em que eu não sei se percebi muito bem mas era relativo a uma empresa de consultoria que presta o serviço não é paga na hora mas vai recebendo ao longo do contrato ao longo do resultado que ele vai apresentando é mesmo isso que eu percebi exato existem serviços que você pode cobrar por assinatura por empresas aprendentes por exemplo que é um programa consagrado da OICUS é um programa extenso porque ele gera muita transformação a gente fala sobre missão visão planejamento estratégico cultura organizacional mudança da cultura organizacional e isso leva tempo você não muda cultura em 90 dias isso é um processo que leva no mínimo 12 meses então o empresas aprendentes são 17 ferramentas que se aplica num programa de 12 meses quando eu criei o empresas aprendentes digital porque o empresas aprendentes no presencial ele já existe há 20 anos com 5 anos que eu estava no mercado de consultoria me veio a inspiração para criar empresas aprendentes e ele sofreu algumas mudanças nesse período algumas ferramentas eu removi outras eu adicionei mas o fato é que a lógica o processo estratégico do empresas aprendentes é o mesmo de 20 anos atrás porque a lógica é a mesma é você pegar um paciente que está com vários problemas aplicar uma técnica de diagnóstico desse paciente e com base nesse diagnóstico você produzir ali um caminho uma medicação para o cara sair daquela condição e voltar a ter saúde no caso da empresa saúde financeira saúde ambiental saúde do ambiente da ambiência de trabalho e aí o processo 12 meses quando eu criei o digital o que eu fiz eu dei ao empresário a possibilidade de pagar mensal então ele paga uma assinatura mensal para ele ter acesso a cada ferramenta vai aplicando as ferramentas se de repente ele acha que o ah esse processo aqui não é para mim por algum motivo ele não está preparado para o processo do empresa aprendente ele cancela a assinatura e pronto ele reabre quando ele quiser mas aí ele não tem que ficar pagando uma outra vantagem é que o empresário não vê logo aquele preço né cheio então por exemplo o empresa aprendente ele custa 600 reais por mês se a gente for considerar que em 10 vezes são 6 mil o empresário ia pensar vou ter que desembolsar 6 mil reais para ter uma hora com esse cara por mês ele pode ficar assim reticente e quando ele pensa não 6 mil para tirar do bolso 6 mil talvez não seja muito interessante mas eu pagar 600 por mês podendo cancelar qualquer hora já é mais interessante para mim o cara vai lá e compra e faz a adesão né então assim é possível entregar a consultoria de várias maneiras você pode vender a transformação como é o caso que eu citei aqui do Cláudio Araújo cara eu vou te entregar aqui uma redução de impostos vou te entregar uma redução de impostos é uma coisa extremamente pontual aí o cara vai perguntar mas quanto é que vai custar isso olha você vai me pagar 50% dessa redução durante um ano beleza aí quanto é que foi a redução 10 mil reais por mês lá vai o Cláudio botar 5 mil no bolso durante um ano sem fazer muita coisa em casa sem fazer nada porque ele fez aquele protocolo contábil que gerou aquela economia então quer dizer você consegue entregar a transformação o importante é você entregar uma transformação e o que vai dar o preço é o tamanho da transformação que você gera se você gera uma transformação muito grande com um ganho de valor muito grande o seu preço é alto e o cara vai pagar porque o benefício dele é maior se a transformação é uma transformação menor o seu preço tem que ser mais modesto agora como que você vai entregar isso existem dezenas de maneiras de você entregar é o importante é que você entregue de fato um exemplo que eu costumo dar muito é do médico quando você vai fazer uma consulta médica de um cara que é generalista um médico clínico geral normalmente o preço da consulta é mais baixo porque você não sabe nem direito se você está precisando de médico você está sentindo uma dorzinha aqui ou acolá e vai no clínico geral para o cara examinar o que é que você tem ele vai te passar um comprimido para prisão de ventre sei lá problema simples mas quando você vai se consultar com um cardiologista o preço da consulta é muito mais alto agora você tem que considerar o seguinte o problema que o cardiologista resolve é um problema muito mais sério para você você concorda que se seu coração parar é um baita de um problemão é sim é então faz sentido o nosso modelo o nosso modelo por exemplo porque há que adaptar muitos conceitos para a realidade não é por exemplo eu acompanho muito a OECOS e a consultoria digital é mesmo revolucionária mas para Angola nós ainda nem sequer começamos a caminhar nós ainda temos dificuldade de internet então há essa há essa necessidade de adaptarmos os conceitos à nossa realidade por exemplo eu nós na Vendedor que é uma empresa de consultoria em vendas nós optamos que se o cliente aqui nós também não temos aquela cultura de que para ter determinado resultado nós temos que pagar o preço nós queremos resultado mas não queremos pagar o preço então é preciso encontrar o meu termo às vezes o meu termo que nós encontramos é pagar às vezes cobrar às vezes 50% e conversar com o cliente se eu acredito nos resultados que eu vou proporcionar para a tua empresa então a tua empresa paga uns 50% de custos administrativos e os outros 50% dos resultados que nós vamos trazer para para a tua para a empresa em questão esse é o modelo que nós às vezes trabalhamos na Vendedor e esperamos que em pouco tempo consiga nos trazer recomendação porque se uma empresa se nós conseguimos resultado com uma empresa ela vai estar a comunicar para outras empresas e amanhã já estamos tecnicamente consolidados na área do FAN então é mais ou menos essa adaptação que nós estamos a tentar tirar do conceito do modo geral William seja bem-vindo ou Flávia seja muito bem-vinda queria ouvir-vos agora então eu vou falar rápido o que o Enani me convidou e aonde está a minha necessidade eu tenho muita dificuldade em exposição na internet e hoje em dia isso é complicado porque sem exposição você literalmente não é vista e nem chamada eu sou corretora de seguros e o meu desejo é justamente conseguida para os clientes que me procurem e eu e aqueles que eu vou conquistar da consultoria na área de seguros a área de seguros tem uma gama gigante de opções e as pessoas desconhecem né e principalmente muitas empresas desconhecem e desconhecem a necessidade de estar segurado né acha que é um dinheiro que não vale a pena investir né até que acontece alguma coisa e a pessoa se perde perde tudo muitas vezes porque ele deixou de investir 5% da renda mensal dele ou 10% entendeu então eu preciso eu particularmente com toda a minha modéstia eu acho que eu falo bem mas eu não sei fazer a propaganda de mim mesmo eu vou falar bem para aquele que vai deixar eu falar bem eu não sou aquele perfil de pessoa que sai falando do seu trabalho se ninguém perguntar essa área não é assim né eu tenho que aquela frase antiga né me vender mas eu não gosto dessa frase no contexto antigo eu acho que é a questão de você mostrar autoridade sobre o assunto né você achar a brecha de trazer o assunto e mostrar que você vale o investimento né maravilha então é isso por isso que eu vim para esse grupo olha o que você está falando aí faz total sentido para mim faz muito sentido e você você mencionou uma coisa aí que realmente é uma grande característica do seu segmento existem muitas muitas opções então assim se você vai se limitar só a anunciar no Google você vai gastar muita grana porque tem um montão de gente lá já botando dinheiro lá então assim é muito difícil você ranquear com anúncio você precisa conquistar público de uma outra maneira levando aquilo que o público de seguro normalmente não tem que é informação se todo mundo tivesse informação de qualidade sobre a importância do seguro todo mundo teria muita gente não tem seguro porque não faz ideia da importância que é ter um seguro não tem informação suficiente para entender que o seguro é importante e aí quando você quando acontece um sinistro é que o cara vai ver puxa vida olha que mancada que eu tenho bastava eu ter o seguro e eu não estaria agora nesse sufoco Charles deixa eu te completar só uma coisa e te interromper desculpa a outra questão é que nós temos muito vendedor de seguro eu não quero ser uma vendedora de seguro ou uma simples corretora eu quero ser uma consultora de seguro eu não quero dar para o meu cliente um seguro que a minha comissão vai ser maior se ele não precisa eu quero dar o que ele precisa eu quero fidelizar ele entendeu a diferença do consultor de seguro para o vendedor de seguro é que o vendedor de seguro ele vende uma pólice o consultor de seguro ele vende informação útil para a tomada de decisão e é isso que você tem que ser você tem que se posicionar desse jeito e em questão de se expor nas redes sociais olha a palavra talvez não seja nem expor você precisa ter presença e essa presença não necessariamente precisa envolver você falar o tempo inteiro ou estar publicando fazendo transmissões ao vivo eu mesmo não faço transmissões ao vivo no facebook ou no instagram é muito difícil fazer uma live mas se você for me procurar na internet você botar o nome lá consultoria empresarial como eu botei aquilo eu vou aparecer se você botar consultoria eu vou aparecer se você botar o meu nome aí você vai tomar um susto então assim você pode construir sua presença uma presença massiva forte gerar autoridade sem precisar estar toda hora lá falando botando foto da família como o pessoal faz toda hora expondo às vezes até eu acho assim às vezes até coisa de mau gosto e tudo isso a gente consegue te ajudar para se posicionar porque é o nosso maior expertise é isso criar meios para que o cliente te veja como autoridade e como alguém que resolve o problema dele é basicamente isso ô Charles você disse que o vendedor vende a policy e o consultor vende o que? informação útil a tomada de decisão aproveitar um tempo do Charles aí Luisa não sei se ainda está aí Luisa Luisa eu estou vendo a Luisa aqui estou vendo aqui que ela está oba que satisfação que está mestre Luisa como estão todos melhor agora minha querida tudo bem com você está tudo tudo graças a Deus maravilha eu sou a Luisa do Lima Andressa e que eu tenho muito pouco tempo é um prazer estar nesse grupo praticamente eu o Hernani já adicionou há um bom tempo mas tenho tido muito pouco tempo por questões familiares de saúde mesmo não consigo não consigo entrar para o grupo e ver mais coisas que tem colocado no grupo mas hoje graças a Deus tirei mesmo um tempinho para estar com vocês como disse sou a Luisa Lima Andressa formada em gestão do marco trabalho na Angop como chefe ou responsável pelo setor de vendas e marco da Angop Angop não sei se o Charles sabe é uma empresa é a única agência de a única agência de notícias de Angola sim e também sou uma sou diretora de um grupo cultural de dança aqui e por acaso falei com o Hernani há tempos atrás e ele falou desta formação em consultoria na qual eu mostrei bastante interesse quero muito mesmo porque eu quero ser uma consultora no ramo na qual eu já trabalho que eu marco vendas e vendas então quero muito participar desse curso quero muito aprender com vocês estou disposta também acho que vou aproveitar aquela deixa da Glaucia para dizer também que sou um bocadinho tímida mas quando começo a falar já não quero parar que maravilha parece né obrigado minha querida a gente vai falar mais a gente vai conversar mais lá no grupo a gente vai conversar mais vamos lá Marcos Charles Hernani boa tarde vocês vão ouvir muito barulho aqui porque eu estou no meio de uma festa estão a ouvir bem bastante bem dá para ouvirem eu aderi ao grupo eu aderi ao grupo porque realmente gostei de entender mais sobre o objetivo deste grupo como consultoria realmente troquei algumas opiniões com o Hernani e o Hernani foi me dando algumas luzes em relação ao objetivo deste grupo entro são bastante porque realmente eu estou a tentar expandir um novo negócio e que vou precisar muito das plataformas digitais que existem na disposição e infelizmente não domino muito tenho Instagram tem Facebook tenho tudo isto mas nunca utilizei como uma plataforma de venda dos meus serviços porque eu sou em Angola sou do espaço oficial e nunca tive essa necessidade agora como esta área esta minha área está parada literalmente parada então estou a expandir outros negócios e realmente o Hernani foi me dando alguns tópicos que são muito interessantes que realmente há uma possibilidade de aumentar a venda dos produtos que eu tenho através das plataformas e aí gostei de entender mais se vocês puderam ajudar está bom tudo a falar com o senhor alô não sei se me perdi alô exato eu gostei de entender mais o objetivo que eu percebi ali o Charles deu ali uma disposição de podermos entrar numa formação via internet vou já dizer que tem dificuldade se calhar se o Hernani arranjar uma modalidade de pagamento a gente fazer pagamento em Angola isto todos e pelo menos em Angola acho que grande parte vai ter essa dificuldade de fazer os pagamentos através de cartões de visa porque os cartões maior parte dos cartões de visa foram cancelados reservas cambiárias não temos mas para pagarmos a vossa informação temos que pagar em reais não sei se dá para pagar em quando se há alguma modalidade vocês têm aqui para pagar perfeito o Hernani já tinha dito que tem como resolver essa situação e tal né eu acho que depois quando a gente definir o lançamento dessa próxima turma aí a gente já vê não é Hernani? a gente pode até conversar em separado hoje mas gente olha a conversa maravilhosa aqui eu estou felizão com a nossa conversa a gente tinha uma previsão de uma hora de conversa conversamos duas horas então assim foi muito legal estou muito feliz infelizmente só entrei agora a gente vai poder fazer outras dessas aqui eu inclusive já vou me comprometer a responder todas as perguntas que não foram respondidas aqui por todos do grupo vou lançar lá um áudio no grupo eu vou responder por áudio todos os questionamentos que foram colocados no grupo eu vou responder por áudio ou por vídeo coloco no youtube e compartilho lá no grupo então eu vou responder a tudo obrigado a todos um grande abraço excelente sábado e até a próxima a próxima Obrigada.